Há uns dias atrás eu falei sobre as acusações de insolvência que a USDC estava recebendo e que a Circle estava à beira de seu colapso financeiro. Como comentamos, isso não fazia sentido porque ela é justamente uma das seborcões mais transparentes do mercado. Dessa forma, a Circle, emissora do USDC, resolveu aproveitar o fluxo de investidores deixando o USDT da Tether para soltar um documento surpreendente de transparência e isso pode significar uma perda ainda maior de usuários da USDT. E fica comigo para entender melhor. Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link estará na descrição desse vídeo, o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a Circle divulgou um detalhamento completo de suas participações em USDC pela primeira vez. Um movimento projetado para oferecer transparência e encurtir maior confiança no emissor da Stablecoin. Em 30 de junho, as reservas de R$ 55 bilhões da Circle eram compostas de R$ 42 bilhões em títulos do Tesouro dos Estados Unidos de curto prazo e R$ 13 bilhões em dinheiro mantidos em instituições financeiras regulamentadas no país, divulgou a empresa nesta quinta-feira. O prazo médio ponderado de seus ativos de tesouraria foi de 43 dias. A reserva da USDC é mantida apenas em dinheiro e títulos do Tesouro dos Estados Unidos de três meses, mantidas em contas segregadas para o benefício dos detentores do USDC e é totalmente separada das operações do Circle. Escreveu o diretor financeiro da Circle em um post de blog que o acompanha. A Circle disse que o relatório é o primeiro detalhamento mensal de suas reservas de Stablecoin e que planeja fornecer divulgações diárias de suas participações aguardando a aprovação de seus custodiantes. A USDC subiu no ranking de Stablecoin em grande parte de 2022, graças ao aumento contínuo das finanças descentralizadas de FAI e ao compromisso contínuo da Circle com a clareza regulatória. De acordo com a CoinSize, o crescimento da Stablecoin está ligado a uma percepção positiva do mercado que a Circle e a Exchange de criptomoedas Coinbase emitirão a USDC apropriadamente. E bom pessoal, aí você me pergunta, mas isso aí é algum tipo de pegadinha? E eu te digo que pior que não. Eles colocaram realmente o relatório deles enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. E o que eu posso dizer é que essa postura da USDC está fazendo e vai fazer a Stablecoin ganhar cada vez mais espaço no mercado, principalmente com essa redução no tamanho da USDT, porque as pessoas estão cansadas e com medo de falta de transparência. E digo mais, eu acredito que a USDC caminha para se tornar a principal Stablecoin do mercado, além da mais segura. Mas só o tempo vai dizer, né? Afinal, as verdades do mercado cripto sempre são evidenciadas ao longo prazo. E de imediato eu só quero evidenciar o seu like nesse vídeo, né? Muito obrigada por terem assistido e até mais!